A Pesadinha A Pesadinha Ela desce, ela sobe, empinando o rabetão Patricinha ficou louca em cima do paredão Ela misturou pitu com velho barreira Patricinha tá levantando poeira no piseiro Ela misturou pitu com velho barreira Patricinha tá levantando poeira no piseiro E ela desce, ela sobe, empinando o rabetão Patricinha ficou louca em cima do paredão Ela desce, ela sobe, empinando o rabetão Patricinha ficou louca em cima E ela misturou pitu com velho barreira Patricinha tá levantando poeira no piseiro Ela misturou pitu com velho barreira Patricinha tá levantando poeira no piseiro E ela desce, ela sobe, empinando o rabetão Patricinha ficou louca em cima do paredão Ela desce, ela sobe, empinando o rabetão Patricinha ficou louca em cima do paredão Patricinha ficou louca em cima do paredão Ela desce, ela sobe empinando o rabetão Patricinha ficou louca, puxa amarelinho Patricinha ficou louca, puxa amarelinho